Música Pessoal, novidades aqui na clínica Olha isso Eu nem tenho roupa pra ir Nisso aqui Música Pessoal, chegou minha hora do dia de princesa Que é a nossa bruxinha aqui da clínica É... Bom Depois a gente vai explicar o que a gente vai fazer Aqui, né 42.3 E massa de gordura Acabei perdendo 5.5 quilos Foi pra 5.2 Ou seja, eu ainda consegui perder 300 gramas de gordura Por que que isso acontece? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o trabalho da Ana Mas antes disso Essa aqui é minha bipedância Só pra mostrar pra vocês o que aconteceu Na minha viagem E com todos os meus confortos nutricionais Massa muscular mantive 42.3 Mas tá muito mais relacionado A minha massa muscular Que eu tenho a longo prazo É muito difícil eu perder massa muscular Porque eu já tenho uma memória metabólica muito forte Isso deixa mais simples Isso deixa um pouco mais simples De gerenciar Os resultados Óbvio, gente Se eu começo a parar de treinar Por mais de 3, 4 semanas Aquele estímulo Começa a ser perdido Eu começo a perder massa muscular E provavelmente eu começaria a ganhar gordura Né? Mas enfim Eu vou explicar de uma maneira um pouquinho mais detalhada O que fazer em viagens E o que que eu fiz Pra gerenciar bem isso O que eu não consegui mostrar Né? Pra vocês amanhã E agora eu vou pro meu Hora de princesa Pessoal, massagem da Ana Olha a minha cara de sono Massagem da Ana Só tem um defeito Que ela acaba Até chato ainda depois